Pois é, meu povo, tô aqui de volta Minha gente, esse GPS me mandou num buraco, viu? Ô estradinha apertadinha, rapaz E os quebra-mola Eu tava olhando os quebra-mola É da cor do asfalto, não tem nada não Eu falei antes, no outro vídeo, que eu tinha dado um pulo ali Um quebra-mola Que tinha uma velhinha sentada lá na calçada, né? A pavelinha deu uma gaitada quando eu dei o quebra-mola Deu um pulo no osso, é com um metro assim Que porra é essa? Madonna, agora tá aparecendo coisa aqui no meu telefone Pois é, aí Quando eu dei o quebra-mola Quando eu dei o pulo quebra-mola A velha deu uma gaitada Quando eu olhei pra cara da velha, não tinha um dente na boca Eu digo, a senhora vai dirigir um dia Deve ter 90 anos ela, viu? Zoando, rapaz, são os homens zoando Olha aqui, outro quebra-mola Da cor do asfalto Oi, ai, ai, ai Opa, agora sim Rapaz do céu Eu entrei numa enrascada com esse GPS, viu? Ó, eu tô fazendo uma estrada aqui que Muito curtinha mesmo, viu? Ó, e quebra-mola de novo Vá lá, meu Deus É o fim do nosso amor Eu queria saber onde é que eu tô, viu? Agora não tem mais Eu acho que o GPS já Como é, a internet já acabou É É, apó Olha, eu não tô reclamando não, minha gente Tô reclamando nada não Vamos adaptar a situação nossa aqui e pronto, né? Mas lá a gente não Essa história de internet não acabava nunca não Olha Buraco Virgem Maria Aqui tem uma televisão, rapaz, no meio da estrada, ó Então, es... Ave Maria Quem é que eu vim fazer aqui, rapaz, nesse lugar? Olha, meu Deus É o fim do nosso amor Tem uma radinha aqui Depois eu vou botar um pendrive, né? Aqui Eu tenho um pendrive ali cheio de músculo, mas Ó, agora eu tenho um quebra-mola aqui Da mesma coisa do asfalto de novo Vou encostar ali de novo E vou ver se essa... Se GPS volta, né? Porque eu tô com medo de... De me perder aqui Que eu tô dentro de uma... Praticamente de uma estrada rural, né? Bem, bem curtinha Rapaz, olha Acabei de ver o orelhão aqui, ó Meu Deus do céu Será que ainda funciona? Me diga aí, gente Se funciona o orelhão? Que eu quero... Tô doido pra telefonar no orelhão, viu? Vou telefonar... Vou telefonar lá pra Lagoa Coratina do orelhão A senhora esperando o ônibus ali Uma criancinha Bem pequenininha a criança Uma igrejinha sembréia de Deus Salve Jesus Em nome de Jesus Sembréia de Deus eu gosto Essa igreja é uma das mais antigas Eu não sou muito chegado nessas... Novas... Essas novas seitas aí, né? Uma senhora ali esperando o ônibus Bom dia, minha senhora Gente, eu vou parar Sem nem conhecer Vou fazer isso Vou filmar pra vocês Quando eu chegar numa cidadezinha Bem pequenininha Eu vou parar E vou pedir café na casa Que eu nunca nem vi Quer apostar que eu não vou fazer? Depois eu vou dar um trocadinho pra mulher Escolher uma casa bem pobrezinha Não é que eu... Tô dando dinheiro não, viu, gente? Então eu nem sou político Nem tenho dinheiro não Sou rico não Mas eu vou fazer isso Eu quero tomar um café Numa casa da senhora Rapaz, tem uma mulherzinha aqui No meio da estrada Meu amigo Eu não sei não, viu? Eu vou virar a câmera Pra mostrar pra vocês de novo Olha o quebra-mola Olha lá! Interessante! A placa do quebra-mola É em cima do quebra-mola O que é que adianta? Bota essa placa Pelo menos 50, 100 metros antes Rapaz É em cima Quando eu der o pulo lá Que a velhinha ficou me zoando Não vi não Vou já virar a câmera de novo Vou mostrar de novo aqui O que eu tô E vou tentar de novo Atacar esse GPS Ver se tem Rapaz, esse dadozinho é bem pequenininho aqui Eu tô numa zona rural Praticamente Até que a estrada Não tá ruim não, viu? Tem um buraquinho aqui Um buraquinho ali Mas Pessoal, aqui a família Esperando o ônibus Pô, eu vou parar ali E vou tentar botar o GPS de novo Porque a última vez que ela falou A minha amiga do GPS Eu já sou amiga Amiga da infância dela Tô fazendo amizade com ela Tô fazendo amizade com ela Ela tá falando comigo direto A última vez que ela me falou Ela disse que eu tinha que andar 14 quilômetros Dessa estradinha aqui Ô, seu João Com a questão Mas tô dando um alô pra todo mundo Eu vou parar ali Vou tentar botar o GPS de novo Eu vou virar a câmera Pra vocês verem a cidadezinha aqui Como é Bem pequenininha Essa casinha é bem pequenininha Macaíba Lagoa do Salgado e Vera Cruz Eu acho que é pra cá, viu? Eu vou encostar aqui Quer ver? Vou tentar botar o GPS aqui Macaíba Meu Deus do céu Solações para o GPS Eu acho que sim